Olá estudantes da primeira série, quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos falar sobre energia potencial. Então, vamos lá comigo. Pessoal, nosso objetivo desta aula é entender o conceito de potencial, aprimorar o conhecimento de alguns tipos diferentes de energia, sendo nessa aula elencada a energia de potencial gravitacional. Beleza? Então, vamos lá. Para vocês poderem entender melhor essa aula, o que nós vamos precisar? Interpretações de texto é algo essencial para captar os conceitos. Matematicamente, é importante conhecer as quatro operações básicas, potenciação, radiciação, equações de primeiro e segundo grau e fisicamente você deve dominar os conceitos de velocidade, aceleração, força, especificamente a força peso. Então, beleza. Agora, olha aqui, vamos pensar. Veja essa imagem aqui. Na figura temos várias espigas de milho, aparentemente imóveis. Há algum tipo de energia nessas espigas, mesmo elas estando imóveis? Pense comigo. Energia, né? Nós andamos falando sobre energia, falamos que energia é a capacidade de mudar, de mudar coisas, a capacidade da gente tentar associar ao estado do estado daquele objeto. Bem, mas nessa situação aqui a gente pode imaginar várias ideias. Por exemplo, milho. Milho pode ser carboidrato. Carboidrato seria uma energia química, por exemplo. Perceba que nessa situação ele falou que está imóvel. Bem, será que tem alguma energia associada ao fato de estar móvel, se movendo ou imóvel? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bem, energia potencial. Seu professor fala que você tem potencial para se aprovar no vestibular, ou ser extremamente competente na profissão que escolher, mesmo que seu objetivo seja ingressar em uma universidade. Então veja que a palavra potencial está associada com a palavra de capacidade, certo? Capacitar. Como nessa situação foi feita uma analogia com a ideia de vocês terem potencial de fazer uma atividade, de um potencial de desenhar o seu futuro e assim por diante. Mas vamos voltar aqui para a questão de física. Bem, como podemos associar a situação acima com o nosso conteúdo de física? Bem, se você tem potencial para ser aprovado no vestibular ou ser extremamente competitivo na profissão que escolher, isso significa que o fato de você ter um potencial representa algo que pode acontecer, mas que ainda não aconteceu. Vou ler de volta. O fato de você ter potencial representa algo que pode acontecer, mas que ainda não aconteceu. Certo? Então isso tem a capacidade, mas não significa que irá acontecer isso. Fica de alguma forma, quem sabe, armazenado. Certo? Na física a ideia é exatamente essa. Vejam aqui um exemplo, tá? Energia potencial no bum jump ou yo-yo humano, enquanto os participantes não saem da plataforma de pulo, eles têm apenas o potencial de cair. Nesse caso, tem uma energia potencial gravitacional máxima desse tipo de atividade. Então vejam ali que nessa situação, nós estamos mostrando para vocês aqui que, nessa ideia, você tem um ser, no caso a pessoa que está sob uma plataforma. Nessa plataforma, você tem uma certa energia. Nesse caso, nós estamos nominando como energia potencial gravitacional. Então veja que aquele conceito que a gente acabou de explicar, de que tem a potencialidade de acontecer, mas que ainda não aconteceu, é essa ideia. Ou seja, a pessoa em cima dessa plataforma, ela tem a potencialidade de cair. Ou seja, transformar aquela, entre aspas, aquela altura em um movimento, por exemplo. Mas, ainda não aconteceu. Certo? Então, energia potencial. Energia potencial é uma energia que está armazenada em um corpo, esperando a ser convertida em trabalho ou em energia cinética. Esse conceito foi tirado do livro do Barreto Xavier, na página 206, volume 1. Então, a energia potencial é oriunda do trabalho formado por forças conservativas. Então, vamos analisar um pouquinho melhor isto. Energia potencial é a energia que está armazenada em um corpo, esperando para ser convertida em trabalho ou energia cinética. Então, quando você está realizando trabalho, que seria na casa a capacidade de uma força de realizar movimento, você tem algo associado com energia potencial ou energia cinética, nós vamos ver em momentos posteriores, falando um pouquinho sobre a questão da velocidade. E essa energia potencial está relacionada com forças conservativas. Vamos dar um bisu aqui no que é essa força conservativa. Bem, força conservativa é o trabalho que independe da trajetória da partícula, apenas da posição inicial e da final. Isso aqui é um conceito bastante importante para a física, certo? Para nós aqui. Nós temos a ideia de que o trabalho de uma força conservativa, ela não depende da trajetória. Vamos lá, então. Bem, aqui eu tenho um exemplo, certo? No caso de um campo vetorial, certo? Que essas flechinhas que vocês estão mostrando aqui, pode ser, por exemplo, um campo magnético, em que são, o que seriam as forças conservativas? Aqui tem a definição. São forças que não modificam a energia total do sistema. Por exemplo, a força gravitacional é considerada desconservativa, pois a energia associada ao trabalho da Terra sobre um corpo que se desliza, se desloca, melhor dizendo, é zero. Vejam de novo. A força gravitacional é considerada uma força conservativa, pois a energia ao trabalho da Terra sobre um corpo que se desloca é zero. Nesse caso, a gente pode perceber que a energia, o trabalho da força peso vai depender só relacionado com a altura. Ou seja, se você for analisar essa figurinha que a gente está vendo aqui, de A até B, a energia potencial, ela está relacionada simplesmente com a diferença de altura entre eles, certo? E dependente da trajetória que você faça, a energia potencial ali do sistema é o mesmo, certo? Nós vamos ver isso aí em outras situações, certo? Mas nesse caso, nós vamos falar especificamente sobre a energia potencial gravitacional. Pois bem, para a mecânica, a energia potencial gravitacional, o EP, é a energia da partícula com massa associada a uma posição em relação a um plano de referência, solo. De novo, é a energia da partícula com massa associada à posição em relação a um plano de referência, no caso solo. Essa energia, ela tem uma fórmula, que é EPG, EP, melhor dizendo, energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes altura. De novo, EP, que é a energia potencial, é igual a M vezes G vezes H, certo? Então aqui, analisando todo esse conceito de energia, o que nós temos aqui? Que EP também pode estar em algumas literaturas como EPG ou também U, sabe? Depende muito da literatura, mas normalmente nós utilizamos como EP. Energia potencial, que ela é medida em joule. Nesse caso, M é a massa, como eu falei, em quilograma. A aceleração da gravidade, que é o G, que seria metros por segundo. No caso da Terra, lembre-se que a Terra é a gravidade normalmente estabelecida como 10. E H é a altura, que é medida em metros. Percebe uma coisa interessante, que aqui eu falei para vocês que a energia potencial, ela depende da altura conforme um certo referencial. Por exemplo, normalmente a gente coloca o referencial zero como solo, é o mais comum da gente fazer. Eu estou gravando essa aula aqui em Curitiba, mas eu sou de Paranaguá. Por exemplo, se eu falar para o pessoal assim, olha, qual é a altura zero para vocês? Por exemplo, meus alunos da escola vão falar, olha, é o chão. A maioria vai pensar nisso. Mas, por exemplo, o chão, lá de Paranaguá, que é nível do mar, a referência é diferente. Por exemplo, Curitiba está mais alto, a gente sabe disso. Certo? Eu tenho que subir uma serra para poder chegar aqui e poder gravar essa aula. Então, para eles, a referência do solo é diferente. Então, assim, essa altura está relacionada sempre com o referencial. Mas uma coisa importante salientar é que a variação dessa energia potencial, ela é a mesma. Tanto para, conforme o referencial, um aluno dota em Paranaguá, por exemplo, ou para algum aluno que adota o referencial aqui em Curitiba. Ou você de Guarapuava, ou você lá de Foz, ou você das Serras ali, General Carneiro e tudo mais. Então, depende muito do nosso referência que ele vai falar. Beleza? Normalmente, esse referencial está no exercício, você adota ali e resolve o problema. Bem, vamos lá. Agora, eu vou fazer um exemplo com vocês, certo? Eu vou ler o exemplo e vou dar um tempinho. Bem, exemplo. Um vaso com massa de 500 gramas está na janela do décimo andar de um prédio. Considerando que cada andar tem 13 metros de altura e que a aceleração da gravidade da Terra é aproximadamente 10, calcule a energia potencial gravitacional que esse vaso tem. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem ler essa questão e daqui a pouco a gente volta para poder discutir. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, gurizada? E aí, pessoal? Conseguiram ler esse exercício e tirar algumas informações? Nesse momento, eu dei um tempinho bem curtinho para vocês poderem só fazer uma leitura rápida, tá? Mas vamos tirar as informações aqui pertinentes a esse exercício. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, o que a gente tem? Nós temos a massa, tá? A massa, nesse caso, foi dada em 500 gramas, ou seja, 0,5 quilos. Aqui em mecânica, eu já vou dar uma dica para vocês. Cada etapa do ensino médio, a gente vê normalmente um tipo de energia. No caso, na primeira série, nós vemos aqui energia mecânica. Na segunda série, normalmente, envolvida as energias térmicas. E a terceira, envolvida com o eletromagnetismo. Cada etapa dessa tem algumas unidades, digamos assim, de uso e costume. Normalmente, na energia mecânica, nós utilizamos mais as energias, as unidades oficiais, que nesse caso é o joule. Então, como é o joule, certo? O símbolo de J. Lembre-se que joule, nesse caso, é uma unidade que escreve-se minúsculo, né? Joule. E o símbolo é maiúsculo, porque é o nome de uma pessoa. Nós utilizamos como unidade oficial e todas as outras unidades também têm que ser oficiais, né? Ou seja, sistema internacional de medida. Ou seja, nesse caso, o massa tem que ser em quilograma. Então, transformamos para o 0,5 quilograma. Bem, nós temos a altura aqui. Nesse caso, lembre-se que são 10 andares. Cada andar são 3 metros, ou seja, 30 metros ao todo, certo? Já fiz uma multiplicação rapidinha aqui. A gravidade, nós sabemos que é 10. Então, com essas informações, nós vamos aqui calcular essa energia potencial gravitacional, o nosso EP. E o que você faz? Meu amigo, aplica a equaçãozinha. Olha que coisa linda aqui. Está até colorido para você ver, né? Tudo bonitinho. Então, você vai substituir cada valor na respectiva letra e respectiva cor. Olha que coisa bonita. Então, você fazendo aqui vai ficar EP é igual a M vezes G vezes H. Ou seja, EP é igual a 0,5 vezes 10 vezes 30. E se você multiplicar toda essa gambasada aí, você vai ter 150 joule. Essa é a energia armazenada neste vaso, certo? Beleza? Então, show de bola! Então, uma coisa importante, né? Como eu disse, sempre fica atento às conversões de unidade. Fique esperto nisso aí, hein? Importante. Beleza, queridos? Agora, eu vou fazer um outro exercício com vocês. Eu vou deixar esse exercício aqui, certo? Um bom tempinho para vocês poderem resolver. E agora é com vocês. Agora vocês vão resolver. É muito parecido com o que a gente fez antes. Qualquer coisa, se você está assistindo aí no YouTube e tal, o que você faz? Você volta lá um pouquinho a essa aula, qualquer coisa, e reveja esse exercício. Mas, de novo aqui. Veja esse exemplo de o seguinte. Em uma academia, um atleta ergue um altere de massa igual a 40 kg, um cara forte, hein? Em duas etapas. Do solo até a cintura, que é o que eu chamei de HC, e da cintura até o ponto mais alto, que é chamado de H. Então, nessa imagem, o que você tem aqui? O menino forte aqui, olha que coisa linda. O cara, então, está ali com o altere no chão, ele subiu um metro até a cintura, e depois, da cintura até o ponto mais alto dele, que ele subiu acima dos seus ombros, foi dois metros e meio. Ou seja, a altura do altere, do chão, dos pés dele, até o meio da cintura, um metro e meio, e do chão até o ponto máximo que ele atingiu aqui, seria dois metros e meio. Cara, maromba, né, cara? Olha aqui. Bem, se no local a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determina a energia potencial gravitacional do corpo associado à posição. Posição A, que é o ponto mais alto, posição C, que é a da cintura, e a posição S, que é do solo. Certo? E não esqueça, se você está vendo essa aula, não esqueça de compartilhar essa resposta com seus colegas. Eu vou dar um bom tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta para responder. E aí 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 meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Espero que sim, se não conseguiu, presta bem atenção aqui, que agora nós vamos resolver esse exercício, sangue nos olhos, hein? Vamos lá, queridos. Então, primeira resolução, o que a gente tem? O ponto mais alto representa que você tem uma altura de 2,5. É o que eu tirei aqui, um print, né? Está meio esquisitinho a foto, mas você pode perceber que o cara está a 2,5 metros do sol. Então, qual é a energia marzenada sobre ele, certo? Sobre esse halter. Então, o que eu fiz? EP é igual a MGH, ou seja, EP é igual a 40, que é a massa do halter, vezes a gravidade, que é 10, vezes 2,5. Se eu multiplicar toda essa turma aí, isso vai ser igual a 1.000 Joules, certo? Então, 1.000 Joules ali de energia. Então, o cara levantou até lá em cima, tem 1.000 Joules de energia, certo? Imagina, eu só quero que você agora imagine o seguinte, se o cara, por exemplo, largar lá de cima, certo? Porque os caras, às vezes, fazem alguns exercícios associados a isso. Imagina o impacto que tem no solo esses 40, certo? Pouca gente conversa sobre isso. Bem, a segunda situação, ele pergunta a cintura. Nesse caso, é muito simples, você vai pegar a mesma fórmula, EP é igual a MGH, certo? Vai ficar EP é igual a 40, vezes 10, só que agora a altura é 1, ou seja, vai ser 400 Joules. E da mesma forma, eu quero que você imagine se ele largasse esse halter nessa altura. Será que o impacto sobre o solo na primeira situação é maior ou menor comparado com o segundo? Ah, eu tenho certeza que você sabe qual é a resposta. É óbvio, professor, que a primeira vai ser maior, né? Por quê? Porque se você for imaginar aqui, normalmente o pessoal coloca uma borracha embaixo para amortizar o impacto, né, tal. Mas imagina se fosse na terra. Então, eu ia perceber que o buraco que você cavar, né, o estrago que aquele halter ia fazer, ia ser muito maior, nesse caso, com o halter mais alto. Quer dizer que, nesse caso, esse halter tem mais energia. E lembre-se que energia está associada com a capacidade de realizar trabalho, certo? Ou seja, no caso, cavou ali, certo? Removeu terra, certo? Essa que é a malandragem ali. Beleza, queridos? Bem, e no C, né, nesse caso não houve variação de altura. Então, consequentemente, também não temos energia potencial gravitacional, porque a nossa referencial, nesse caso, é o solo, certo? Lembre-se que as alturas foram medidas, todas de acordo com o desenho, a partir do solo. Beleza? Ok. Então, com isso, né, nós temos aqui um bom exemplo para vocês poderem entender um pouquinho a aplicabilidade da energia potencial. O famoso batistaca, né, a galerinha da construção sabe muito bem disso. O batistaca é uma máquina utilizada em construção para auxiliar e fixar fundações profundas no solo. Compõe-se, basicamente, de uma torre e um martelo. Existem diversos tipos e, em todos eles, a gravidade auxilia na execução do trabalho como agente principal ou coadjuvante. Bem, no modelo que funciona por queda livre ou gravidade, o motor levanta o batedor até uma altura calculada e, depois disso, o batedor é liberado e quem faz todo o trabalho é a gravidade. Ou seja, ele armazena energia e, consequentemente, acaba liberando essa energia. Essa altura de levantamento do batedor deve ser calculada com cuidado porque seu uso, né, porque seu uso emite vibrações que podem interferir em construções vizinhas ou na própria obra, né. Então, você vai perceber que sempre o operador, né, ele sempre deixa uma certa altura calculada ali conforme a estaca vai fincando no solo. Beleza? Quanto maior a altura, obviamente, maior vai ser ali, né, mais energia vai estar aplicada e, muitas vezes, a própria estaca não suporta aquilo ou acaba atrapalhando obras, né, e o vizinhanço, em modo geral, ok? Então, o que vimos aqui? Que potencial é algo que não aconteceu, mas pode acontecer. Que energia potencial é uma energia que está armazenada em um corpo esperando a ser convertida em trabalho. O batistaca funciona com a ajuda da gravidade e a energia utilizada no processo deve ser controlada. Qualquer espiga de milho, como as espigas de primeira foto, tem energia potencial de cair, que não, é, desde que não esteja encostada no chão. Beleza? Então, vejam, né, interessante aquela relação de energia potencial ali com a espiga de milho que a gente fez no primeiro momento. Ok? Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, refaz exercícios e até mais!